Os nossos comportamentos são iguais a todo mundo A nossa frequência é diferente, por quê? Porque no momento em que eu tenho medo Eu utilizo o aplicativo da coragem Você também tem o aplicativo da coragem, mas você não utilizou Então isso é apenas o que me tornou diferente Eu tenho ferramentas diferentes E essas ferramentas que eu ensino, eu utilizo Enquanto as pessoas vão lá para o ponto da vitimização e do medo Enquanto a Helene utilizou uma ferramenta E ela nem chegou a descer lá embaixo Ela conseguiu subir, na verdade, ao invés de descer, viram? Isso que eu acho bacana É você entender que todos nós, treinadores, mestres Somos iguais a vocês Nós possuímos as mesmas emoções humanas Nós estamos vibrando nas mesmas vibrações Mas a diferença que nos torna diferente É como nós utilizamos as mesmas ferramentas que você aprende Como que nós utilizamos esses recursos para nos tornar a fortaleza que nós somos Mas as emoções que você vibra Medo, angústia, sofrimento, depressão, tristeza Nós também temos Mas vibrando em escala diferente Um dia eu fui igual a você E hoje eu sou diferente Então isso te faz compreender que Se a Helene conseguiu Por que você não conseguiria se eu sou igual a você? Eu não nasci com um chip diferente Com uma consciência diferente Eu não nasci com um dom diferente Nada disso Eu sou igual a você Essa Helene corajosa, confiante Eu criei ela Eu criei Essa Helene Eu criei Eu criei Não existe outra palavra Eu era rejeitada Abandonada Medrosa Precisava ser aprovada Aceita Me importava com a opinião dos outros Num grau De determinar A minha vida Você imagina que uma pessoa Que se importa com o que os outros falam A respeito dela mesma Imagina uma pessoa Helene Urives Que se importa com o que o outro Que não me conhece Está falando Imagina que eu era a Helene Que se importava Dava valor E pesava O que o outro pensava a meu respeito Então significa que Eu não tinha o que comer Porque eu me importava com o que os outros falavam de mim É o ápice do fracasso É o ápice da loucura Imagina que ao eu Me preocupar Com o que o outro está falando de mim Eu dava todo o poder da minha vida A alguém que não me conhece Pior do que isso Pior do que dar o poder O troféu da minha vida Para essa pessoa Que não me conhece Que não sabe A minha história E que eu nem sei o nome dele Pior do que isso É saber Que ele determinava O meu saldo bancário O poder que eu dar Para essa pessoa Determinava A comida que os meus filhos iam comer O carro que eu ia dirigir A escola que os meus filhos iriam estudar É muito maluco Saber que a importância que eu dava Num grau De precisar ser aprovada De precisar ser validada De me importar com o que o outro Está falando a meu respeito E eu terminava A comida que eu ia colocar Em cima da minha mesa Por quê? Porque me travava Me impedia de trabalhar Eu não queria mais trabalhar Eu não queria mais ser a Elaine Ourives Eu queria tirar os meus vídeos do Youtube Eu queria apagar os meus posts Eu queria voltar a estar casero Com quantas pessoas Isso já aconteceu Um hater Que destrói Com a tua vida O hater às vezes É teu pai, tua mãe, teu marido, teu vizinho O meu hater Era um desconhecido Era pior Porque eu dava a ele o poder De determinar Se os meus filhos iriam passar fome ou não Eu me importava com o que o hater falava a meu respeito E eu não trabalhava E ao não conseguir trabalhar Eu dava a ele o poder Dos meus filhos passarem fome Que loucura é essa? Porque eu precisava ser aprovada e validada Por que eu precisava ser aprovada e validada? Porque eu não me validava Porque eu não me aprovava Porque eu Não me aprovava Quando você não se aprova Você busca aprovação lá fora Quando você não se orgulha de quem você é Você busca o orgulho nas outras pessoas Você busca a validação nas outras pessoas Quando eu preciso ser aprovada e aplaudida Pelo outro É porque eu não me aprovo É porque eu não me acolho É porque eu não me apoio É porque eu não me valido Então eu busco a validação do lado de fora E eu determino com que essa pessoa Ela simplesmente Dirija A minha vida Eu permito com que ela determina Eu permito com que essa pessoa Determine O tamanho que eu vou ser no mundo